Reforço no caixa de estados e municípios para enfrentar o novo coronavírus. As medidas foram anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E o repórter Glauco de Queiroz traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse recurso aí, mais de 88 bilhões de reais, será destinado a recompor fundos de saúde dos estados e municípios com gastos com assistência social, abatimento e renegociação da dívida de estados e municípios com a União e também para novas operações de crédito. Outra medida adotada pelo governo é a suspensão temporária dos prazos previstos na lei de acesso à informação. A medida vale para demandas que precisam de acesso presencial de agentes públicos ou responsáveis pela resposta ou quando esses agentes estão encarregados diretamente das ações de combate ao Covid-19. Além disso, a partir de agora, os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet. Quanto à agenda do presidente Jair Bolsonaro para hoje, ele se reuniu já nesta manhã com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ainda nesta manhã participará de uma videoconferência com governadores das regiões Sul e Centro-Oeste. Ontem, ele se reuniu com governadores do Norte e Nordeste. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Após se reunir por videoconferência com 16 governadores das regiões Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas de socorro para estados e municípios que ultrapassam com R$ 88 bilhões. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Entre as ações está a transferência de R$ 8 bilhões do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios, a suspensão das dívidas dos estados com a União, que é de R$ 12,6 bilhões, e a transferência de R$ 16 bilhões para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. O governo também vai ajudar na negociação da dívida que estados e municípios têm com bancos oficiais de cerca de R$ 9 bilhões e R$ 600 milhões e vai liberar até o final de semana R$ 200 milhões para a assistência social de todos os municípios, de um total de R$ 2 bilhões que serão destinados para o setor. O governo também anunciou R$ 40 bilhões para operações de crédito. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, falou que a partir desta terça-feira, começa a funcionar um comitê para tratar da logística e da agilidade dos processos na relação com estados e municípios. O governo também reforçou a inclusão de cerca de R$ 1,5 milhão de novas famílias no programa Bolsa Família e destacou o apoio aos mais vulneráveis. No mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu de 14,3 milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar a condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E aqui no Distrito Federal, continua em vigor um decreto do governador Ibaneios Rocha, que suspendeu aulas, cultos e também o funcionamento, suspendeu temporariamente o funcionamento de vários estabelecimentos comerciais, shoppings, bancos, feiras, parques, entre outros. Então, o objetivo é que as pessoas fiquem em casa e evitem a aglomeração nas ruas. Esse decreto aí tem a validade até o dia 5 de abril, Roberto. É isso, Glauco. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.